Ok, vamos ver isso mano Boa noite, eu sou Tete Tren e hoje estamos na Nude TV para Dinâmica Histório Balão ou Dente E agora vou chamar Thiago sem T Mas tenho de mudar a câmera também, certo? Mas diz, prefere assim ou assim? Deixe-me saber Não está dando essa câmera, é mano, é muito ângulo aqui Não estive E eu provavelmente deixo isso aqui assim Ah vou continuar com essa e deixar essa outra câmera também descansar Eles confundiram que eu Caramba Eu sabia que ela queria ficar comigo desde outro programa lá Desde outro programa Eu não vi como convidado, eu vi como apresentador Conheço, eu conheço a cara desse troço, Gi junto com tete trem o quadro famoso que todo mundo aqui temos nossas lindas garotas e aqui terão belos rapazes como é que eu estou esquecendo de like é certo o nome sua Gabi quantos anos 24 em cima Malu em cima tá para as caras mano você é Dani você já cara se eu tivesse o balão aqui eu estourava na sua cara você querida como é que chama Aline meu nome é Yasmin idade Mariana Mariana que tem quantos anos bastante anos bastante anos a Mariana Letícia você tem carro não é só para mudar a pergunta chegou na última a Ellen que saudade a gente tá com o primeiro convidado aí produção pode vir irmão tem amiga não 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 isso ia doer muito no meu coração o Gabi saudades que isso xandrei Mano isso ia doer muito no meu coração porque o mano mano tava no espelho se vestiu o melhor kit que ele pensou na hora daquela tipo mano elas vão me ver vão senti não vou chegar lá cheiroso cheio de maras caralho e entraia para aí meu mano eu vou rir muito xandrei por que assim de cara eu não gostei muito do estilo e da parceira e da parceira a não me atrai mesmo roupa no geral um conjunto todo você tá um peidinho aqui e você querida e você querido gosto de pretinho só você porque eu só teria muito baixinho ainda sobraram três balão você tem chance aí de sair para o meu nome João Pedro João Terto sete metros de altura trabalha com o que ó faz música de que qual qual estilo só artista é de rap ó e sou modelo ator então canta para nós canta para nós então canta meu Deus meu Deus não tem música não para convite da palma mano isso é a pior coisa que tu pode fazer quando pergunta você é artista mano faz o bit da palma mano e faz o bit da palma mano e não agora canta o que que você estourou o balão é porque mulher é perfeita né todas as partes da coisa boa né a gente tem uma opção aqui é vocês você tá gostando rapaz até agora e você também tá mano eu chego aí me perguntem isso eu vou dizer a testa rapaz não tô gostando então tá não cantando nada agora vou cantar assim então assim ó primordial salve como você tá gatona eu disse cara tô esquecendo a letra é minha minha eu acho que eu lembrei agora eu acho que eu lembrei da palma eu quero que tu cante com o beat da palma acho que primordial salve como você tá gatona eu tomei coragem para dar esse salve depois de ver a sua fotona se estourar o balão depois disso eu ia chorar a opção agora ó queria te chamá-lo aqui à frente por gentileza ó a gente vai te dar a opção do balão como ela foi a única que segurou se você quiser ter um date com ela só não estourar e daqui você vai ter uma oportunidade e vai ter uma oportunidade isso agora então né mano porra só tem é e é ela saiu primeiro na parte primeiro é ela é assim mesmo você viu que explica temos aí o próximo é na namorada dele é o nome idade meu nome é vinho eu tenho 20 anos não gostei não curtir não porque cara não faz meu estilo nem nada assim eu ia chorar mano eu não vou participar disso nunca mano tava e você querido eu não gostei do todo mesmo do conjunto eu quero que o cara pega todas mas mano eu prefiro mais fortinho você não gostou do que é ah eu gosto de vizinho né eu não gosto de mermudinho sabe tá vendo por um pouquinho mano eu tô da tcheca em todas as hoje eu tô da tcheca hoje elas saíram como vitoriosas mas amanhã talvez ela vai achar o melhor aposto que o rapaz era um um jeito mano uau tete o programa está indo magnífico foi de oito a oitenta foi de oito a oitenta primeiro saiu com uma namorada o segundo já ninguém quis e assim vamos ver agora para o próximo convidado pode chamar vem e aí ó ai 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 com muito fogo mano ai vamos ver agora para o próximo convidado pode chamar vem para cá mano ele tava dá os esses passos na direção do mano só para ir para bater admita aí xandre admita aí mano teu peito tava como mano o o o qual foi ah não tão tão seguindo a moda só qual foi então da rei tu numa nuvem qual foi mano entrou ele não ele não falou nada demais mano não a rafer you game ele não falou nada demais mano literalmente viram que já tinham de ver os caralho a outra só estourou porque dessa estourou agora essa aqui ficou tipo ah não só a única da da direita vou estourar também ah errou foi só falar oh meu nome é cháudri tenho 23 anos certo sou rep cháudri cháudri você estourou pelo nome dele nossa você preconceito assim galera e essas aí são as perfeitas pelo nome is crazy ele é bom e gente essas aí são as perfeitas mesmo que restaram com o balãozinho fala caralho ei ei bons aí bons aí bons aí bons aí como que é o seu nome querida Letícia Letícia Maia vocês tem eu tenho 20 21 e vocês fazem da vida nossa parceira me perdoa mano não vi no meu campo de nossa nossa dança a dança é o caralho pior que ela tava olhando lado naquela de porra qual foi só as perfeita só as perfeita porque que ela não tá falando comigo é só sobrou as perfeita ignorou a outra com balão mano é e aí Deus eu posso para ser me perdoa mano não viram meu campo de nossa dança ele não te viu ele é muito novinho eu sou influenciador e faço a faculdade de publicidade e você querido aí eu sou modelo modelo eu odeio você falou que é cantor né eu sou rapper mano fazer um sonzinho de repente então Só canto no Pix, infelizmente Não desvaloriza o seu trabalho Ei, vocês estão tendo a tomar nota, né? Vocês estão a tomar nota, né? Só canto no Pix, acabou nada de Eu sou um rapper, mas eu também faço funk Eu sou um rapper, mas... Cala a boca, moleque Ok? Anota, gente Porra Cantor, né? Eu sou rapper, mano Quer fazer um sonzinho, de repente? Então, só canto no Pix, infelizmente É brincadeira, é brincadeira É porque todo rapper trai Brincadeira é o caralho, mano Mano, aí eu acho melhor não Eu não sou todo rapper Você não é todo mundo, né? Jamais, jamais Você é o rapper, né? Eu sou o Chaudry F aí, hein, Chaudry Só uma chance, Chaudry Só restou uma chance, Chaudry É o clutch, mano Tá na hora do clutch, mano Vamos, vamos Acalma, acalma Acalma o coração E vamos ver Eu sou todo rapper Você não é todo mundo, né? Jamais, jamais Você é o rapper, né? Eu sou o Chaudry, né? O único Às vezes, nem a água que cai do céu É a que molha todo o chão Mas dessa vez, ele vai voltar pra casa Sem nenhuma de vocês Sete bilhões de pessoas Aí ele vai achar alguém No comentário vai ter alguém que vai falar Nossa, aquele negrinho era diferenciado, certo? Rapaziada Nenhuma delas tem a oportunidade pra ver o negrão Que tá aqui na frente delas Mas aí, você aí, ó Na sua casa O nego chão tá aqui, entendeu? Procurando um amor Querendo montar uma família Satisfa, dá um salve Alguém Alguém passa print disso E me mandei Eu preciso desse Emoto aqui no canal Eu preciso desse emoto Isso vai virar um emoto no canal, mano Não Na Twitch, mano Vai ter esse emoto, mano Aqui no YouTube Não sei como é que os vambus acontecem, mano Não sei como é que rola de caralho Mas Construindo Fofo, fofo Quer o balão de volta? Quer o balão de volta? Alguém quer o balão de volta? Não tem essa opção Se fuderam A gente pode chamar o próximo Ele vem forte aí, viu? Esse dele vem forte A gente selecionou a dedo A dedo do pé Pode entrar, irmão Vem Agora vou Mano Agora vou ver Tudo o resto Só Só mesmo Para jogar na tua cara Os outros que estavam a sair com a mulher Todos os anos Quis saber Gustavo, 20 anos O que você não gostou dele do tamanho? Sim, eu acho Aí é complicado Chama alguém de que joga basquete para ela Vocês roubaram os sete anães da Branca de Neve? Eu acho que é uma piada Não entendi Ué, por que você fez isso? É porque ele é melhor que eu também Não é não? Quantos centímetros? 1,70 Eu tenho 1,72, eu acho Mentirosa A gente tem uma interessada aqui ainda, Tati Trem Você trabalha com o quê? Sou dançarino Dança! Dança! Você dança o quê? Dança hip hop, dança jazz, jazz funk Qualquer coisa Meu Deus, o Mano vai dançar, Mano Meu Deus, Mano Meu Deus, Mano Por favor, deixe que ela dança sem música Meu Deus, Mano Dança uma coisa que você sentia Porque você tem uma forte pretendente aqui, hein Ela arrebenta Michael Jackson nunca fez esse morro Michael Jackson nunca fez esse morro O que você sentia? Porque você tem uma forte pretendente aqui, hein Ela arrebenta O que você sentia? O que você sentia? Porque você tem uma forte pretendente aqui, hein O que você sentia? Xaudre 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 Com todo o respeito Se essa aqui ficar com ela, mano Por favor, Xaudre Quem é funk agora? Toma Ai, sereia Ai, sereia Ai, sereia Caralho Acho que o prega tinha que ser mais forte É que ela gosta de uma botada forte Como é que é? Eu acho que vai botar da forte Eu achei que ela ia ficar com ele Porque ela ficou ali, ele dançou Ela ficou É Eu achei que você ia mesmo Eu achei que ia também, mas Faz conforto, então mostra Vai que ela, de repente, não Faz mais uma botadona Não foi o suficiente Então você que tá aí em casa Se prepara Quem for pegar ela o próximo Tem que ser mais do que isso aqui Tem que ser uma botada Gustavo, infelizmente hoje Nenhuma delas o quis Mas não significa que ninguém nunca queirasse você Gustavo, bem desculpa, tá? As mulheres é foda mesmo A gente tem que entendê-las o lado delas Ai, Tati Tren, Tati Tren Nunca mais saiu um date É o Tret e o Tren É o Tren entrando no Tétil Tá triste, só teve um date até agora Só teve um date até agora Tati Tren Eu não acredito nisso As mulheres têm que mudar um pouco O mundo precisa de mais amor Elas não estão engajadas com o programa, eu acho Não estão tão engajadas com o programa Tem que estar mais entregue Eu acho que vocês não vieram pra arrumar um rapaz Vocês vieram pra chorar o balanho Eu não digo é nada, Tati Tren Então vem, irmão, pode vir de novo Guibe Prazer Uau Ah, qual foi? Vai controlando a ansiedade, gente Qual foi, mano? Essa e ele combinavam muito bem, mano Vem, nigga Bora não ser hater Ela e ele combinavam muito bem, mano É teu brother, mano? Que isso, mano Ela e ele combinavam muito bem, mano Aquele cacheado, like Ah, meu Deus Qual foi? Ela tá a ser hater, mano Por favor, TDAH é o gentil de todo mundo Mano, essa aqui Essa aqui tem que ser expulsa, mano Quantas vezes ela já tentou arrebentar esse balão e não conseguiu Olha o Discord Gachi, gang Ah, cadê? Mano, eu amo o Guto Eu te amo, Guto Puta que pariu, mano Se eu não tenho os melhores modos dessa porra aqui Não sei quem tem, mano Vai tomar no cu Eu te amo, mano Eu te amo, tio Satisfa Gachi Ó, vai controlando a ansiedade, gente Por favor TDAH é o gentil de todo mundo Nome e quantos anos? Tenho... Meu nome é Felipe Tenho 23 anos Trabalho com o que? Sou produtor de eventos Que eventos? Festa? Festa Qual foi? Qual foi? Ah, eventos... Não Festa Ah, entendi Meteu louco Nunca fez uma festa Pelos argumentos Ela veio definida pelo assunto E você, Dani? Tá difícil hoje, hein? Ah, sei lá Eu sou muito ciumenta Ué, ele produz festa, garota Não é mulher, não Isso mesmo Festa tem o quê? Tem homem também Se for festa LGBT, por exemplo Também, também Você não gostava de cara alto? Eu gosto Só que ele deve sair muito Eu sou caseira Tipo... Sim, pergunta primeiro Por isso é que... Pergunta primeiro Ele deve sair muito Tipo assim Ele tem muitas qualidades Assim, tipo, visualmente Não é que ele tem muita cara de mocinha Agora o de menino Tem cara de ódio, sabe? Ah, ele é muito alto, né? Nossa Ah, não Ah, não Ah, não, mano Isso não existe, mano Não Elas foram ir Para fazer conteúdo, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Elas foram lá Para Para me ter a casa arder, mano Não, eu não tenho culpa Não tenho culpa disso Não tenho culpa disso É, Tete Trem Aparentemente O negócio aqui Está se complicando, hein? Não estou entendendo Elas estão se perdendo Os argumentos dela, eu acho Teve uma falou Que gosta de alta Ela falou Mas eu nisso que ela Aí vem um cara mais alto que ela Ela não escolhe É, ela Tu é a maior hipócrita É, como é que você está? O que você sente aqui agora Vendo dessas lindas moças Infelizmente não escolhendo Ah, é meio triste Você estouraria o balão Para alguma delas? Não Nenhuma? Não Muitas lindas, porra Puta que pariu Muitas lindas? Muitas lindas Mano está a fazer Mano está a construir a sua cama Para depois do show Assim mesmo Vai lá, irmão Obrigado pela sua presença Vai lá Olha, Thiago Novamente não saiu nenhum date Novamente não saiu nenhum date Está bem complicado Que resolver essa parada Eu vou pedir a gentileza A gentileza, tá? Como um homem cidadão do bem Deem uma atenção para os rapazes Aí Como é que é o backstage disso aqui? É os manos todos no mesmo sítio? Fala aí, Xandré Duvidado, vem Que é corte o ponto e toco, velho Ó Gatinho, né meninas? Prazer, meu nome é Wesley Tenho 20 anos Moro na Zona Norte de São Paulo Que é isso? Que é isso? Que ele é mais novo que eu? Zona Norte é onde? Vou explicar, queridinha Uma bússola é uma bússola A pergunta é pra ele Não é pra você Tem quanto de altura? 1,73 Ué É só um pouquinho maior? É só um pouquinho Eu acho que não é nada demais, na verdade É porque o mundo é redondo Ele deve estar na hora menor do mundo O que ele faz da vida? Lenciador De academia Ele pode tirar Você vai ter um... Você vai ter um... Você vai ter um... Aí fica de acordo com o nosso convidado querer Tá bom? Você quer tirar a blusa? Você quer que eu tire a blusa? Opa! Essa é uma pergunta mesmo Tipo, top Bota a camisa Tem vários balões ali Uhul É, né? Não, é os gorilas Qual é o seu signo? Gêmeos Então é que tipo assim Ele é de... Mano Estourar o balão por si Menino, né? Eu também sou Só que meu ex também era de menino E me traiu muito, mano Você é o mesmo signo? Eu falo que sempre um dia menino vai trair o outro Quem fala isso? E nada Pois é, é mentira O negócio é de signo lá Pô, eu dou esse negócio de signo Mas ele também é de menino Você já namoro a sério? Nunca namorei Vai trair como desse jeito? Não, mas aí eu vou ter que ensinar É muito chato Nossa, mas você também tem uma desculpinha Pra tudo que o cara fala, né? Com a minha mãe e meu padrasto O que que foi isso? O que que foi isso? Ah, é que ele já tem 20 anos Aí mora com a mãe Você sabe quanto que dá pra morar sozinho em São Paulo hoje em dia? Obrigada, mas eu falei Ah, 20 anos, ok Vou esperar um pouco mais pra ver Quantos anos você tem? 26 Você tem 26, você mora sozinha? Não, mas... Ah, 20 anos, ok Vou esperar um pouco mais pra ver Ela fez esse argumento, mano Você tem 26 Você mora sozinha? Não, mas... Pode ser Pode dar uma opção, Tete Trem Pro nosso amigo escolher, de repente, uma das duas Pode ser E aí você pode fazer o seguinte Pra ficar um climão mesmo Você não vai só escolher uma e vai embora Você vai estourar a da outra que você não quiser É Tô brincando Eu não sei da régua Como é? Caralho Agora é deite Straight up, mano É, deite? Agora é beijo na boca Não, não, é bem assim também Tá perguntando, então? Mano, é tua Acabou de perder sua postura, mano Niga disso É beijo na boca Nunca ri assim, mano Nunca... Nunca leva pelo meme, tu tá, mano Porra, mano Que riso foi esse, mano? É, deite? Agora é beijo na boca Não, não é beijo... Mano, isso é riso de Sims, mano Cabeça pra trás Pezinho Em bico Amiga, o que você tá fazendo, mano? E assim também Tá perguntando, então? Sim, tem que, né? E formamos Mais um date E formamos mais um date Palmas, palmas, palmas Uau, gente Gente, calma Uma pergunta Uma pergunta Isso que ele acabou de fazer, mano Foi muito sutil Ele tava com a mão por trás E decidiu ir com a mão pra frente Mano Isso é da minha opinião Eu quando vou pegar na mão De uma boa Vocês falam boa? Não sei Pego por trás Porque tô naquela tipo Ok, eu que tô a conduzir Os carai Right? Mano, eu me sinto muito Mulher Se eu for pegar nela E tipo Tô com a mão pela frente, mano Faz sentido? Ou eu é que tô a Tripa Nunca nem pensei nisso O que é que cê tá falando? Mano Tu tá com a mão por trás Tu é que tá a conduzir Certo? Mano É a forma como eu Penso, mano Não vejo diferença Chapa não Não sei Só cá fofo Se manifestando Palmas, palmas, palmas Desculpa, desculpa Agir mal, fui criança Eu não tenho esses tipos De comentário Adereço, agir mal Agir mal, agir mal Fui criança Desculpa Os que eu chamei de troca Fofi Não tem nada a ver O que eu acabei de falar Agir mal Fui criança Peço desculpa Ok, essa comunidade aqui é pra toda a gente E... Ai, agir mal Vamos abrir Uau, gente O amor vive O amor vive Pessoal Eu me caguei Mais um date realizado Isso aqui, pessoal É nude TV Não há ninguém como a gente Tiago, faz o mecham Pra galera se inscrever Ativar o sininho E curtir o vídeo Faz aí Faz você, cara Fogado pra caralho, hein Chamar ele pra cá Ele que a gente Chamou ele Especificamente Para uma das pessoas Que tá aqui Mas ela não sabe Vem pra cá O próximo Que ódio, mano Que isso Ela ficou o pé, mano Meu Deus Meu Deus Outro Michael Jackson Mano Eu sou aí, Gabriel Puta aí é foda Não Trabalho com dança Eu sou aí, Gabriel Puta aí é foda Puta aí é foda Eu fico aí Tipo, ok O mano tá O mano vai Vai dar calma neles Vai manter a sua postura Vai tá na tela Tipo, ei Ei, tira Alguém que tamo aqui no programa Escaralho Até agora Só o chão Não se deu Essa pressão Esse corte aqui É crazy O que é que aconteceu aqui, gente? Vocês seguraram Que pobreza What the fuck Eu achei ele bonitinho Mas ele é muito novinho E ela tem quantos anos? 21 Gabriel, Gabriel, Gabriel Como que é o seu estilo de garota? Mano, é aquela pessoa que é recíproca, mano Eu achei rasa a resposta Eu achei, tipo, responde tudo Eu não tenho um estilo definido Tipo assim, tendo reciprocidade, tá ligado? Uma pessoa que me traga confiança, tá ligado? Calma aí! Calma aí! Tá com o Egan Flávio? Ele nem te escolheu ainda Calma Gabriel Eu falei nada Você tem como opção o seguinte Você pode sair até o seu lugar Ou você pegue na mão dela E leve para o seu recinto Mano, ele não tá falando português pra ele não Estoura este balão E mais uma vez ela vai voltar Ou você pegue É Oh No museu Ou num parque Ibirapuera, tá ligado? Fazer um piquenique Então, calma aí Então, eu vou perguntar para ela também Ei Gente, eu Eu ainda Dias ou Na semana passada Algo assim, mano Estava com o mano aqui Com o meu mano gel Só falar desse, mano Piquenique, mano É que é um n**** certifício? Tipo Tipo Como piquenique Piquenique Aquele piquenique dos filmes Assim Que tu mete lá O coiso no relevado Leva as comidas Feitas em casa E queijo É Não É É pergunta séria É mesmo Que nós tivemos a Fazer essas medidas Tipo, mano Não Não sei se é Nós da África, mano Like Churasco É churasco Aquela churascada, mano Assada É foda Mas piquenique, mano Like Levar o vinho Como é a mesma coisa que Sei lá, mano Acampai Mano Sei lá Estou Estou perguntando Serião Estou perguntando Serião Isso é Niga Certificada Por favor Me responda Para onde você levaria ele Para o primeiro date Para o primeiro date Não quero fazer isso E você Levaria ele Para um barzinho Só decisão agora Estourar o balão Vai lá Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença, mano Lá Um piquenique Um museu Um barzinho Primeiro É ter no rodízio Meu Deus, mano Para Tu vai Tu vai Porque mano Se tu vai no rodízio Não é para ter vergonha De comer, mano Mano Você é rodízio Tu não pode ter vergonha De comer Ah não Não, não comi Sofica Muito tempo Mas tem que chorar lá Não é a distância E ele Não, não, não Ele não fez isso Mano Mano Não, não Amassou Do caralho, mano Nada Amassou Essas coisas Todas Mano Mano Tu teve A dançar, mano Tu teve A fazer Aquelas danças, mano Para elas Tu tinha De pegar Só 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 de raiva Só para descontar Raiva Tipo, olha Pelo menos Nem que depois Não quisesse nada Com ela Pelo menos Saí com alguém No vídeo Saí de peito Ah não Mas Arrebentar balão Também é bad ass No cap, nigga Não, wait Wait, wait No cap, nigga Shit Shit I don't know Mano 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 é toda hora mano é toda hora mesmo a história mas qual foi mano que que o meu mano tem não pode e pode entrar qual foi mano meu nome no point do regular boys skin glow in barba feita brilhante anda cheio de marra mano para tu não chegar nem na risca tu nem chegou no sítio em que tu devia estar de pé mas deixaste tudo vai das gourmets crazy das gourmets crazy quem disse isso jota é nome e idade angolano tipo moui moui se eu conheço angolano se eu conheço angolano é que angolano sabe falar adred gelson já ia mandar name drops se eu conheço angolano angolano sabe falar adred algum balão vai voltar algum balão vai voltar algum balão vai voltar o gringo 23 anos ele pode tirar o óculos minha nega esse é o óculos que mantém o meu louco minha nega ah mas eu não quero te ver teu louco eu quero te ver deixa eu te falar vocês acabaram de estourar todos os balão que faria com que vocês ficassem com o rei da África minha nega vocês tão malucas? manda que bandido não vai não vai mas isso aqui é forte isso aqui pega bolado ele gostou dele você não falou que gostava de um pretinho? não é é porque ele é muito baixinho eu tenho um 70 e pouco minha nega é cheia eu faço lives na roxinha minha nega tá sabendo não pode ser o óculos não? não pode ser o óculos que mantém o suspense mas eu não quero ver o teu louco que eu quero te ver você ia se ele tirasse? iria iria o que? eu não falei nada vou tirar o óculos então ela quer o balão de volta ela quer o balão de volta ela quer o balão de volta pode lógico pode eu disse que o balão ia voltar eu disse que o balão ia voltar todo mundo está trazendo boas energias nesse balão espero que esse balão faça você ainda assim temos uma opção vai mais um balão ainda consegue voltar você pode ou não escolher ela eu tenho a possibilidade de escolher ou não? isso você pode vir até aqui com esse palito você pode escolher se você estourar você acaba com o ego dela igual acabaram com o dadão mas se você não estourar você pega a mãozinha dela e sai feliz para sempre tá certo então vamos lá nega estão muito vingativos que isso? cadê o amor? sou muito aria pro camião dela no povo de Angola que é um angolano tipo gringo daquele jeito eu vos representamos nega vocês sabem tudo nosso xê amor é um bom papoitei vocês sabem é um bom papoitei meu amigo Angola está vibrando por ti Esmeraldo Esmeraldo, tamo junto é pessoal mais a metade do programa já se passou e até agora muitas delas ainda se recolhentam meninas, por favor meninas ora, ora, ora macacos que me mortam vocês podem hoje sair com um rapaz que quem sabe será o pai do filho de vocês assim como a Dani também pode ser a mãe do filho comigo no outro programa como a Ellen também como todas vocês vem pra cá ahhh ai eu adorei adorei, amei nome e idade, calma Ale, tenho 23 Ale 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 tá de frente, hein isso é o Ale depois do caos Nossa, ele é muito branquinho eu prefiro pretinho ó, o meu tipo é pretinho alto vou ter de ficar de pé de novo melanina 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 não falta eu tô com tatuagem na cara vocês conseguem ver lágrima, né olha com o que ultimamente influencer por que, trabalhava com o que isso com elétrica automotiva hum mas influencer agora só regresso nessa caminhada o teu conteúdo do que na internet entretenimento legal tá muito, muito amplo como assim tipo humor sempre fazer rir é bom, né irmã com pé ou sem pé na cabeça meu dependendo da resposta com sempre fazer rir é bom, né irmã com pé ou sem pé na cabeça na tua cabeça mano, xaudre já ensinou xaudre eu 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 ouço as coisas eu ouço os ensinamentos cabelo bunda pé sim calma esse ensinamento veio do xaudre ou veio do xaudre sim dependendo da resposta eu quero meu balão de volta independente com pé ou sem pé ai eu acho que você mora sozinho? temos uma que tem preconceito com quem não mora não, não, não é isso não então, depende a gente mora sozinho e as vezes não ultimamente com os pais mas também dá pra morar sozinho um pouquinho eu não tenho nada contra isso, tá? é mentira tem sim você gosta demais? cachorro, gato tem sim você gosta? cachorro cachorro, gato, não gosta de gato? gosto, eu sou um gato por que você gostei de você? eu também por que você gostei eu já tava a cheirar essa resposta pode perguntar, querida aonde ele levaria no primeiro encontro? no primeiro encontro? o show pra mim fazer um show pra você que tipo de show? ah, aí depende do show que ela gosta mano, para mano, até vai na direção certa e depois só por causa de signos, mulher tentar perguntar muito, mano te virou mais amigos do que um casal é, conta há seis anos o que você gosta de ler? meu, leio bastante é, que tipo de livro você tem? nenhum, até hoje que pariu, mano mano, esse mano não para de me impressionar, mano como assim? o que você gosta de ler? meu, leio bastante que tipo de livro você tem? nenhum, até hoje você tem vontade de formar família ter filha, suas coisas como é que isso funciona? mas é difícil achar a pessoa certa no mundo de hoje leio bastante twitter você vai ter a opção de escolha agora mora sozinho? as vezes dá para morar sozinho as vezes não amiga palito, você tem duas damas agora que estão abaladas e as duas nossa então você vai ter a opção de estourar ou os dois ou o... oi moleque se ele estoura os dois eu choro vai lá, vai lá, vai lá você vai o que? vai estourar qual? não está entendendo não pode chegar e pegar a mão das duas o que que você acha? eu não sei não não sei nada vai, vai, será o que? vai lá, vai lá a Dani sussurrou um negócio meu filho você falou que você estava querendo se eu tivesse o palito de volta? bom, aqui é um programa que é de livre e arbítrio não podemos interferir nas escolhas ok? compreendemos? não temos a ver com isso vocês aí meninas desculpem tá? não, mas eu acho que desculpem desculpem e você aí de casa infelizmente as vezes é uma opção deles e é isso que eu escolhi hoje bom, é uma pena obrigado pela participação eu que agradeço Thiago oi Tete eu tenho uma observação eu acho que tem algo de errado aqui nesses dois lugares quer trocar de ordem elas? vamos trocar de ordem vai lá, fica à vontade pronto e pode entrar o próximo pretendente o próximo pretendente o próximo pretendente vamos lá, mano não vende, garota não vende, garota CJ não vende, garota CJ não vende, mano não vende, garota vamos lá calma outro presente uau nome e idade ninguém estourou o balão primeira vez, tá? ah, ah, ah tinha que ser ela qual que é o problema agora? ah, ele usa tênis branco como é de tênis verde tamanho desse menino não tem como cadê os altos do mundo? não tem homem homem alto em São Paulo? ah, eu gosto de maior, né? maior o que, caralho? São Paulo? Fabio, 22 anos Guinezio eu não sou angolano eu sou guinezio ah, ah, ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah desce me beікo uma boi querénzinha puto filho da pai da feelca ah ah, ah, ah desculpa Fabio vadio concentra a merda nê concentra caralho concentra a boi concentra a boi tua boi minha esperança boi concentra a boi desce me be abundance com a boi que nê concentra abói sabio Fábio Fábio Porra, ainda por cima tem o nome do meu Ele usa tênis Fábio, concentra, concentra Não tem como, cadê os altos do mundo? Não tem homem alto em São Paulo? Ah, gosto de maior, né? Maior o que, caralho? Fábio, 22 anos Eu não sou angolano, eu sou guinense Um é só da igreja diferente do outro Um pouquinho diferente Trabalha com o que? Sou influencer digital Ele tá morando em São Paulo atualmente? Eu morava em Floripa Mudei pra São Paulo recentemente Faz dois meses Em que lugar de São Paulo? Zona Leste Eu falei que ele é meu vizinho Eu moro no mesmo lugar que ele Aí, ó Já é fácil a conexão Quem é? Ah, também O que é isso? Com todo respeito, desculpa Por que eu disse isso? Desculpa Agir mal Eu tô, eu tô bias, mano É o meu mano Guigui, mano É o meu mano Guigui É o meu mano Guigui Eu tenho o... Eu tô biasando, gang Sim O que foi vizinho? O que foi vizinho? Calma aí, vizinho Ah, mano O que foi? Mano Tom Ai Ai Meu mano, o Fabio Nós estamos perdidos Mas tem paciência A condição Calma Respira Nossa É que eu gosto de coisas difíceis Mas aí ele tá muito perto Tipo, eu gosto de quem mora longe Nossa Eu tô em Portugal Eu tô em Portugal, bebê Que é difícil Tá aqui Jovem Guigui também, ó Tô em Portugal, mano Que é difícil Não vai ficar mais difícil Eu nunca fiz isso na vida Não preciso de visto Pra ir pra ir, mano Não vai ficar mais difícil A vida Bom, ainda temos uma pretendente aqui Duas? Duas? É, você já ficou com... Caralho, ela tá sempre A ser esquecida, mano Não lhe tão a ver, mano Será que é porque o balão combina com a calça? Azeleira? Já, já Qual o seu signo? Ares Ares Fábio Tem que tentar arranjar alguma desculpa Pra fugir disso Do signo Sei lá Desares Mas eu também Por causa do alinhamento das duas Por estar no... Sei lá, mano Pra enfrentar alguma coisa, mano Não diz só um Pô Mano, tu teve... Não diz só um, mano Diz que a lua tava não... Com uma certa inclinação Quando tu, sei lá, drede Deu trivela e tudo Nasceu especial É difícil É difícil É difícil? Ah, outra aqui que é coisa difícil pelo jeito também, ó Jago, vamos fazer aquela pergunta padrão? Pra onde ele levaria ela pro primeiro encontro Vou levar pra um restaurante Conversar Se conhecer melhor Depois Depois vamos ver o que vai rolar Você tem alguma habilidade que você quer mostrar? Dança Fábio 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 Aí de bom Aí de bom Aí de bom Vou fazer aquilo Tem gente que dançou aí Tem gente que você tem um porte físico Que eu vou te falar, negão Você tem um baita porte físico Não é mesmo? Fábio Eu já vi que você Sempre tá perguntando de relacionamento Pras pessoas E você Tá em busca de um? Depende Se conhecer a pessoa Tipo E vê que a pessoa tem um vibe legal Aí Mas vê o que acontece Parte do corpo da mulher que chama mais atenção Fábio não vai falar boca Sou africano Os africanos O que chama mais atenção é a bunda Os africanos Tipo Nossa, foi sincero, garota Não tem problema Eu olho com você Eu tenho uma pergunta Relacionamento aberto Você é a favor? Sou Não, não quer dizer que eu tô Fábio Tu tá mentindo Que a tua mãe ia te bater Se você visse esse vídeo Fábio Eu sei A tua mãe ia te bater Se você visse esse vídeo Não deixa eu te ver esse vídeo Fábio Não deixa eu te ver esse vídeo Meu Deus Ih Sério, garota Não tem problema Eu olho com você Bimbi Eu tenho uma pergunta Relacionamento aberto Você é a favor? Sou Não, não quer dizer que eu tô Top todos Sem cobrança Melhor ainda Não, teve um match Pudido aqui Vem pra cá Você tem a oportunidade De representar todo mundo Ou se não Sair com ela Pra casa Fábio, vou te bater Eu não vou representar ninguém Eu vim aqui sozinho Ó Eu vou sair com ela Alguém me encontrou Insta no Fábio Alguém me encontrou Em redes sociais do Fábio Mano No Brasil Cadê Vitória 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 Mano Não representar Nenhuma Ninguém Tô precisando visto Pra chegar aqui Mano Não representar Nenhuma Olha o negão Você é forte mesmo Ele é forte mesmo E Deus Hoje revira a volta Com a volta que revira Tiago Sinto o cheiro de homem Uau Que cheiro de testosterona De alto nível Pois é Então vem agora Ela é de bota Mano Nem é assim tão alta Ela tá de salto alto 3 anos Bota Com nível E salto alto Usamos o seu perfil também né E falar que alguma coisa ali Você também é sacanagem né Não Ela é bonita Ela é bonita Interessante E é do jeito que ela gosta É preto Cabelo cacheado E alto Tudo que ela falou Ela falou Eu gosto de regato Eu gosto de preto Eu gosto de alto E ele tá com a roupa Que a gente Você falou Você treina Academia Aham Não Não Se ele dissesse que sim Ele tá literalmente regata Tu consegue ver o físico dele Tu literalmente consegue ver o físico dele Literalmente consegue ver o físico dele Por que você quer equipar a mim? Eu gosto de maromba Eu gosto de maromba Trabalha com o que? Eu trabalho com gravação de comercial E publicidade Legal Legal né Elas dizem Ele tá com a saúde Alto nível né Você que gosta de um De um pretinho E que bota forte Sim É o que ela falou Não foi eu que falei não Você bota forte Se você pagar pra ver E qual é o seu signo? Só no pix Ah não De novo Qual foi do gêmeos mano? Eu também sou gêmeos mano Mas Oi Me falem aí Qual é que é o bom signo? Qual é que é o bom signo gente? Vou mudar de signo Vou mudar de signo Qual é que é o bom signo? Esquisa aí Quem Quem for o Leão Foda-se o signo Livra Não tem Sagittário Cala a boca Delce aí Você Você é angulano Delce aí Angulano Independentemente do signo Nem que Nem que o teu signo fosse água benta Tu ia ser um bom Angulano Virgem Qual foi Nenga Sai Sai mano Nem que eu fosse virgem Eu ia dizer que sou virgem Mano Fala Ela falou Não foi eu que falei não Você bota forte O signo Crato Não pode ser isso Vou passar a usar isso Mano Crato Eu também Desi De seis meses E é foda E qual é seu signo? James Ah não De novo Para Não Qual seria O primeiro date ideal? Um restaurante Do Education Baiana De preferência Porque eu sou de Salvador Bahia Aí ele ganhou todo Meu coração Já vem temperado Já Você estuda alguma coisa? Não, estou focado só na gravação mesmo, em virar ator. Você já namorou? Já namorei já. Quantas vezes? Dois. Quanto tempo durou? Meu Deus, ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga de relacionamento. Impossível, ela só pergunta sobre... Sobre o... Meu Deus, mano. Com todo o respeito, com todo o respeito. Cuidado. Com vocês que estão a ver. Cuidado com a mulher com que vocês estão a começar a falar. A se conhecer e só quer saber do... De relação passada, mano. Cuidado. Duas vezes. A primeira durou três anos. Niga, tu está mesmo respondendo. E a segunda durou cinco meses. Por que que terminou a última? Por que? Porque ela virou o Shrek. A ação. A primeira não existe, né? A primeira que durou anos. Não, seis de cinco meses. A gente terminou por causa da mentira. Ela mentiu pra mim. Tá vendo? Dá uma opção pro cara, pô. Que isso? Foi ela que mentiu. O Ridu. O Ridu. Foi ela que mentiu. Já não pode mentir pra mim, mano. Que eu sou culpado. Como é que tu deixou ela mentir? Tô com medo, mano. Foi ela mesmo. A cara dela. Tô por causa da mentira. Ela mentiu pra mim. Tá vendo? Dá uma opção pro cara. Tô com medo, mano. Eu não gosto de homem que já foi enganado por mulheres. Mano, por favor. Ei, ei, ei. Oi, por favor. Pega no teu telefone. Entra no Twitter. Tenta entrar em contato com o Elon Musk. E quando ele tiver de ir pra Marte, mano. Vai com ele à procura do amor. Porque nem fudendo, mano. Eu não gosto de homens que já foram enganados por mulheres. Mano, por causa da mentira. Ela mentiu pra mim. Tá vendo? Dá uma opção pro cara, pô. Que isso? Vai falar que é mentira dele, que ela mentiu pra ele? Eu não gosto de homem que já foi enganado por mulheres. Nossa! Não, não. Você não. Isso aqui não pode estar acontecendo. A menina fala qualquer coisa. Ele fala, gora de frango. Ela é a sua vegetariana. Ô, Thiago, não existe. Ela é matando o bicho. Com a mão aqui, ó. Ela é a sua vegetariana. Você gosta de motocore? Ou motar rock? Não é contra, não. Mas eu curto, eu curto. O que você acha de mulher que usa roupa curta? Tipo, dança-fã? Não me importa. Mano, se tu não estourar o balão dela, eu vou te bater, maninha. Isso já é desespero, mano. Porque o que importa mesmo é a personalidade. Homem zarrão, tá? Por favor, gente, o seu palito. Vai lá, Henrique. Henrique. Henrique, você... Henrique, tu não tá pensando, Henrique. Você tem como escolher ou estourar os dois ou escolher uma. Henrique, isso não é escolha, Henrique. De repente... Xaudre, espero que se ele fizer a escolha errada, tu entre correndo nessa sala pra estourar o balão da outra, mano. Mano, n****. Olha o Henrique, ó. E das que estão aqui, qual seria a sua... De repente... Ela. Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez com o Henrique? Por que ele foi engano? E depois... Desculpa, vida. Então... Ih, já foi pra vida? Henrique. Existe um mundo, Henrique. Acabou o programa, este. Boa, obrigado. Mas, meninas... Calma, meninas. Vai ter o próximo programa. Vamos fazer uma dinâmica diferente? Volta todas as garotas aqui um instantinho. O Tete vai entrar. As garotas? Pessoal, no segundo vídeo, consiste em... Algumas dessas encalhadas, talvez... Ou pessoas que ainda queiram dar uma chance, ou de repente mudar até o próprio... Casal, porque eles tiveram um momento de conversa. Agora vai ter uma mesa com botão... E o botão faz o quê, Tete? Esse é o barulho do botão. E aí, quem for mais rápido no botão, a partir do momento que for permitido... Vai ter botão, mano? Aqueles têm mais opções de escolha, mais temos conversa. A conversa é um a um. Olho a olho. Uau! Eu quero ver muito esse próximo programa. Pode tirar a roupa, meninas? Vem pra cá, Tete! Vem! É pra ele não ficar se achando muito. Cai, mas tu... Não, essa foi com raiva. Ela nem precisou do palito. É pra ele não ficar se achando muito. Cai, mas tu... Você dá um jeito. Jamais vou estourar. E as outras, todo mundo também? Exato. Não, eu quero saber... Eu nem quero palito. E vem pra cá, Tiago, sem ter! Ué, quem é esse? Eu sou gay mesmo, caralho. Ok, niggas. Vou estar à espera desse segundo vídeo. Não quero. Oi, xaudre. Quando esse segundo vídeo sair, mano, manda... Manda mensagem no Insta. Eu abro live. Eu vou estar à espera desse segundo vídeo. Não quero. What the fuck? Não gosto de homem que já foi enganado por mulher. Ush! E o som do Rafa nada, mano. Reacabou... 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 Também não vi esse do Abote. Meu Deus, mano. Tem muita coisa pra... Pra ver, mano. Tem muita coisa pra ver. Jesus!